Sou Chef Cozinheiros Amadores é um talent show gastronômico de muito sucesso no programa Vitrine Revista da TV Tarobá. Em 2022 foram dezenas de inscrições e 15 selecionados. A atenção se volta agora para conhecermos os nossos selecionados. 15 participantes foram selecionados, são eles! O meu nome é Adamo, tenho 32 anos. Me chamo Aline Santos de Jesus, tenho 33 anos. Eu me chamo Amarilis Dutra Matheus, tenho 35 anos. Elina, moro aqui em Cascavel, tenho 58 anos. Áudia, eu tenho 53 anos. Oi, meu nome é Douglas, eu tenho 28 anos. Emilson da Silva, idade 66 anos. Sou Fabiana, tenho 36 anos. Meu nome é Guilherme Zaro, tenho 27 anos. Eu me chamo Liliane, eu moro em Cascavel e eu tenho 38 anos. Meu nome é Luana, eu tenho 30 anos. Sou Marcela Oliveira, moro em Cascavel. Eu sou Marília Silveira de Souza Reginato, tenho 58 anos, moro em Corbelha. Meu nome é Marivone Zibete, tenho 66 anos. Sou Roseli Rossi Stadler, tenho 49 anos. Oito participantes passaram para o episódio seguinte, deixando o reality cada vez mais acirrado e competitivo. A ampla divulgação dos nossos parceiros é um dos diferenciais do reality. Eles estão presentes na vinheta de abertura e encerramento. Sou chefe, oferecimento. Helmans, você nunca provou nada igual. Copacol, coopera sempre. Para cada emoção existe Renata. Cif, poderoso na limpeza e imbativo no cuidado. E Quitano, vamos temperar com Quitano. Em provas envolvendo os produtos das marcas patrocinadoras. Então hoje a prova do nosso super parceiro Macarrão Renata. Eles ganharam um baita presentão. Uma cesta linda com os produtos Renata. 3, 2, 1, foi! Sim, vocês têm o filezinho de tilápia Copacol. Bancada limpa também conta ponto no Sou Chefe. Por isso, os nossos participantes têm à disposição Cif. Além dos mechãs, gravados dentro da proposta de cada parceiro. Foram oito episódios cheios de emoção. Na grande final, dois competidores disputaram o prêmio de 5 mil reais, troféu. E o título de melhor cozinheiro amador de 2022. Mão pra cima! O ganhador de hoje é o Guilherme. Em 2023, teremos nova edição do Reality. E a sua marca pode fazer parte do sucesso gastronômico, que é o Sou Chefe da TV Tarobá.